E... meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal Nada Hort. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou buscar, mano, a minha irmã de Porsche 911 da Barbie, rapaziada. É isso mesmo, Porsche 911 da Barbie. E se você não viu esse vídeo ainda, mano, juro, tá sensacional. Editor, coloca o vídeo aqui de como tá a minha Porsche pra, rapaziada, entender, mano, a vergonheira que a minha irmã vai passar na escola, mano. Eu vou buscar ela desse jeito, rapaziada, olha aí. Mano, vocês viram? A minha Porsche tá completamente de Barbie. E, mano, o bagulho é o seguinte, a GoPro tá gravando lá fora e, velho, eu quero pegar a reação da minha irmã na hora que eu chegar na frente da escola dela, na frente dos amigos dela, mano, com a Porsche de Barbie, tá ligado? Eu quero ver se ela vai ficar morrendo de vergonha na frente dos amigos dela ou se ela vai levar na zoeira e vai cascar de rir, tá ligado? Mano, de verdade mesmo, o que você acha? O que ela vai fazer? Eu acho que os dois, vai cascar e ela vai ficar com muita vergonha. Ela vai ficar com vergonha e ela vai cascar. Exato, tudo, velho, vai ficar os dois. Mano, eu também acho, rapaziada. A gente já tá chegando, já tá no horário de pico, tá um pouquinho de trânsito. Tá atrasado como sempre, velho? A gente tá atrasado como sempre. Mano, tá um pouquinho de trânsito, mas a escola dela é logo virando ali. Então, bora, velho. Rapaziada, tá saindo um povo daquela escola ali, ó. Opa! De boa! Tchau, tchau! Quem que fala tchau, tchau? Tchau, tchau. Tchau, tchau! Mano, o povo já tá saindo das escolas. Rapaziada, tô chegando. Mano, vamos ver. A cara. Olha o James tá gravando. O James tá gravando. Mano, olha a relação do povo. Chama, mano. Chama. E aí, meu parceiros? Bora, bora. Mano, olha isso. Olha isso. Olha isso. Mano, imagina a cara da minha irmã. Pode tirar foto. Olha só. Olha só. Vamos sair tudo correndo, olha isso aí. E aí, beleza? Beleza? Bom? Toca aí. Bom? Deixa eu parar aí. Cadê a minha irmã? E aí, beleza? E aí, bom? Olha a minha irmã. Cadê a minha irmã? Mano, olha ali. É 21 de julho. Mano do céu. E aí? Mano, olha o tanto de gente. Vamos ver a casa da minha irmã. E aí, beleza? Bom? Deixa eu parar aí que eu vou dar um salve no 6. Mano, olha o tanto de criança. Mano do céu. Eu tô aqui. Mano do céu. Já vou juntar batambi, né? Mano, vamos. E aí, Léo? E aí, pai? De boa? 50 gramas. Oi, Tita. Barbie. Barbie, Letícia. Barbie. Gostou, Letícia? Gostou. Gostou, Letícia? Bate na porta. Bate. E aí? Gostou? Por favor. Hã? Você tá com vergonha? Você ainda gostou? Tá pega. Deixa eu desligar o carro aqui. Tá pega. E aí, rapaziada? Ah, não. Gostou? Mas eu rego. Você tá com vergonha mesmo. Tá com vergonha? Vocês gostaram ou não gostaram? Sim. Bom, gostou? Gostou? Você gostou? Gostou? Olha aí, Léo. Gostou? Mas... Tchau. Mano, tem um busão lotado de... E aí, você tá bom? Eu tô muito louco. Pé, você é louco. Gostou? Gostei demais. Olha aí. Manda aqui. Foi coronado. Ô, coronado. Foi você? Ah, não, mano. Se você não falar assim, eu não ia saber. De verdade. É uma vergonha que não me faça passar. Gostou? Para, eu tô com vergonha. Nossa, eu fico na mulher. Massa, né? Vocês gostaram, rapaziada? Sim. Sim. Eu não tô ouvindo, não. Acho que vocês não gostaram muito. Sim. Da hora. Gente, ó, vou fazer o seguinte. Letícia, quer ir embora agora? Eu prefiro. Você tá com vergonha? Você não tá entrando na zoeira, não? Mano, é que tipo... Pô, é barbeado. É o coronado retardado. Não, o coronado... É, coronado. Oi, Chaves. Ô, você é retardado. Tá causando, viado. Olha aí. Eu vou ter que arrancar esse envelope, mano. Tá louco. Eu vou arrancar. Mano, eu tô vergonhoso. O da Barbie. Deixa o cara passar aí, ó. Opa, beleza? Parabéns, meu trabalho. Obrigado. Pega a mamãe dele. Pega a mamãe dele. Boa, cara. Ó, vamos, vamos. Pega a minha encarada. Pega a minha encarada. Oh, chique. Ah, caramba. Pega a minha encarada, hein? Deixa eu pegar essas fotos. Tchau, mãe. De nada. Tchau, gente. Espera, não. 5, 4, 3, 2, 1. Perdão a minha encarada para vocês. Só para a minha encarada. Tchau, tchau. Todo mundo direto pra casa, pode ir pra casa. Não vai passar na casa do amigo não. Quer o que é a propaganda que você quer que eu faça? Aí ó, tamo junto aí com o parceiro aí. Forro, PVC, acerta a nova. Aí rapaziada, compra lá os bagulho que você precisar comprar aí. Falou, a gente passou junto. Focha, vamos pra casa de vocês hein. Vai estudar. Eu não estudei, acho que eu vim parar. Virei o tubo aí. Bora. Vem, Tito. Ah, pronto. Tito de ser, gostou? Eu tô morrendo de vergonha. Gostou? Mas eu tô gostando. Mano, você é louco, velho. Você é louco, velho. Eu falei, eu falei. Você é louco. Eu falei isso. Ô, colorado, cola aqui. Ó, ela falou que tava morrendo de vergonha, mas agora tá gostando. Alô. Ah, não, velho. Como que pode? É isso, rapaziada. Vamos embora. Segura a rapaziadinha. Mano, eu na... Léo, o que 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 passa na sua cabeça? Vou buscar minha irmã da escola. O que 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 eu faço? Você acorda pra tudo isso? Não, foi do nada. Eu tava lá na rua e eu vi que era hora de você sair. Ai, só lá. Vou buscar ela. Tchau, gente. Mano, eu juro. Mano, engraçado. Mano, engraçado demais. Engraçado demais. O que você passa de verdade? Eu queria saber, tipo, você acorda. Nossa. Mas foi aleatório. O coronavírus não fez isso no meu carro. Aí eu falei, não posso passar vergonha sozinho, né? Eu tenho que passar vergonha com a minha irmã. Gostou? Mano, não. Na hora que eu cheguei lá com a Porsche Honda. Mano, de Barbie. De Barbie. De Barbie ainda. Você não entendeu nada. Mano, eu acho que quando eu vi, eu jurava que não era você. Porque você nunca ia colocar um negócio de Barbie, velho. Aí quando eu vi, era você. Foi engraçado. Que isso? Vamos lá que eu vou te levar na casa da mãe. Então vai. E na sua casa, né? É, minha casa. Minha mãe também, né? É minha mãe. É minha mãe. Minha mãe. Ah, tudo bem. Ih, eu bom ver a reação da mãe? Vamos. Então vamos. Rapaziada, vamos partindo então pra casa da minha mãe. Eu quero ver a reação dela a ver a Porsche da Barbie. Gostou? Você gostou? Gostei, gostei demais, velho. Na hora que chegou na porta do seu colapso, você não gostou, né? Você ficou assim, ficou com vergonha. Mano, eu fiquei com muita vergonha. Você quer que eu fale o quê? Não, eu não tenho o que falar, cara. Eu fico tipo, pô, eu quero me enfiar no buraco. E é isso que eu quero fazer. Não tem outra coisa. É simples, pô, eu fico no buraco. Foi engraçado. Ah, pronto. Ah, não. Você não gravou nem a história chegando? Não, velho. Não consegui. A história tava tremenda ainda. Mas não, esse aqui, irmão, eu não conheço. Quem disse que eu conheço? Mano, de verdade. Ficou em choque. Ficou em choque. Ficou com vergonha. Eu ia embora. Só que eu ia embora, velho. Vai, você quer ver me buscar aí? Não, calma que ainda tem um trajeto ainda pro povo zoar o ceno no meio do caminho. Ah, pronto. Que o povo que tá passando fica olhando pra lá e zoa. Eles vão falar que você é Barbie. E eu sou... O quê? O quê? O bom é que pelo menos sou que é minha irmã e eu que tava aí coronado no carro. Ele era Barbie. É porque ele é loirinho, né? Aham. É preciso que você é meu Barbie, eu sou que... Ah, vamos embora, né? Tá uma outra festa aqui, vamos bazar pra casa. Trança, atenção! Mano, eu coloquei a música da Barbie e eu vou chegar assim na casa da minha mãe. É meu pai, é meu pai. Vamos Barbie, vamos Barbie, a Barbie quer. Caramba, eu não tinha visto a lateral, mano. Ficou legal? Que boa. A Barbie quer uma. Temos, mamãe. Ô, mãe! E foi o pai. A mãe e a minha avó. A mãe e a minha avó? Oi. Nossa, mas fica o cabelo mais bonito de todos. Legal, né, pai? Barbie quer uma. Hã? Caramba, eu não vou deixar muita música, senão vai dar copyright aí eu vou perder o dia inteiro. Porque a música é da Kelly, tá Kelly Key. Vocês? Kelly Key. Kelly Key é a Barbie? Quem é Kelly Key? Kelly Key, Letícia. Kelly Key, todo mundo conhece Kelly Key. Você conhece a Kelly Key, pai? Você conhece a Kelly Key, pai? É a mais conhecida de todos. Já foi sua crush? Eu sou o Key. Ah, seu... É o Key. Ai, mano, muito massa. Ah, minha mãe não tá aqui hoje, rapaziada. Ela foi lá na casa da minha avó. Gostou a letícia? Amei. Pai, busquei a letícia na escola. Assim. Não, ficou chique, hein? Nossa, ele ficou morrendo de vergonha, hein? Parou tudo. Cadê essa bolsa? Essa aqui, verdade. Pega. Eu fico me achando, ninguém vê pela câmera, não tem a mesma reação de ver ao vivo, Léo. Não, o bagulho é muito engraçado, velho. Parece o carro do Key, mano, também, né? Porque você é o Key e ela é a Marquiel. Não. Ele é a barca e eu sou o Key, hein? É o meu, é mesmo. Mano, olha isso, rapaziada. Que engraçado, mano. Então é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito o seu like. Letícia, deixa o like ou não deixa? Deixa muito like. E, rapaziada, me segue no Instagram, mano, porque eu gravei vários stories vindo. Segue minha irmã também, tá aparecendo aqui, ó, Letícia, as stories que você gravou agora. Ficou engraçado. Ficou engraçado. Eu vou deixar uma partinha pra vocês verem, pra vocês deixarem na curiosidade, ó. Mano, olha isso que eu levei no meio da rua. Mano, ele parou o carro no meio da rua e começou a dançar barba. Mano, a gente é muito... Gente, segue muito minha irmã aqui, ó. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Letícia, qual que é o seu Instagram? Letícia Ruiz Robles. Aí, ó. Você sabe o que é a importância de falar isso? Isso, Letícia Ruiz Robles. Robles. Isso. Ó, gente, tá aparecendo na tela pra vocês. Segue minha irmãzinha linda. Só não dá em cima dela que eu tô de olho, tá? Não, pode dar, porque eu quero ver. Tô brincando. Pode não. Tô brincando. Vai, entra, ó. Entra. Ah, não. Entra. Por quê? Entra. É, eu vou fechar esse portão. Segue minha irmã, rapaziada. Tá na descrição do vídeo. Segue eu também. Se der em cima da minha irmã, você tá ferrado, cara. É isso. Então, vai. Vai. Show. 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 Tem medo, mas tem juízo, né? Então é isso, gente. Valeu, falou aí. Falou aí.